Música Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre ereção peniana? Bem, o pênis é formado por dois tecidos internos que durante a ereção se enchem de sangue. Esses tecidos internos são chamados de corpos cavernosos. E durante a ereção eles vão se encher de sangue, pois vai haver um extravasamento do sangue que chega em vasos sanguíneos nessa região. Além disso, na região mais inferior, ou seja, abaixo desses corpos cavernosos, nós temos uma região onde passa a uretra. É chamado corpo cavernoso da uretra ou corpo esponjoso. Essa região não vai se inflar de sangue durante a ereção, porque se isso ocorresse, iria ocorrer um processo de fechamento da luz da uretra, e assim dificultando a saída do sêmen. Bem, tenho então essas regiões aqui em corte para mostrar para vocês. Esses seriam os dois corpos cavernosos, que vão se encher de sangue, e abaixo dele o corpo esponjoso ou cavernoso da uretra. Aqui então estaria indicada a uretra. Importante notar também que do lado de fora desses corpos, a gente tem um tecido conjuntivo bem rígido, que é rico em colágeno e que vai funcionar como uma membrana que vai proteger esse pênis e, ao mesmo tempo, vai controlar o processo de ereção peniana. Bem, então aqui nós temos uma imagem do pênis flácido. Quando ocorre a ereção, você vai ter o estímulo. Esse estímulo vai fazer com que seja liberado óxido nítrico. Esse óxido nítrico vai agir nessas células e essas células vão liberar, a partir de vasos, aqui no seu interior, o sangue. Esse sangue, então, vai cair dentro dos corpos cavernosos e vai fazer com que eles se inchem, se inflem de sangue. Então eles vão ficar maiores, mais calibrosos. Quando esse sangue enche aqui, os corpos cavernosos vão se inchar, se inflar e vão ser delimitados, presos aqui pela região daquela cápsula de colágeno externa que eu contei para vocês. Resultado, o sangue entra sem dificuldade, já que ele está entrando pela região mediana aqui dos corpos cavernosos, mas para sair ele vai ter dificuldade, porque os vasos que levariam esse sangue para o meio externo, aqui ó, indicados em azul, as veias que levariam esse sangue para fora, elas vão ficar prensadas contra a cápsula de tecido conjuntivo. Assim, ocorrendo uma maior dificuldade para a liberação desse sangue. Essa maior dificuldade vai ocasionar, então, a ereção peniana. Após esse processo, vai agir, enzimas vão agir, vou explicar isso em outro vídeo, fazendo com que você tenha quebra do GMP cíclico, e aí o processo de ereção vai acabar e, a partir da ação de uma enzima chamada fosfodiesterase, a ereção peniana vai acabar e o pênis vai voltar para aquele estágio inicial flácido, como eu contei para vocês. Bem, então aqui nós estamos aprendendo a mecânica do processo. A parte bioquímica eu vou explicar em outro vídeo. Um abraço e até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!